Essas são as continuações de animes mais hypadas para 2023, e para começar essa lista vamos falar de Attack on Titan. Esse anime será dividido em duas partes em 2023, a primeira parte será lançada agora dia 3 de março, já a segunda parte que será a parte final foi divulgada que será lançada também ainda esse ano, mas até agora não foi informado nem o dia e nem o mês do seu lançamento. Outro anime muito hypado que voltará em 2023 vai ser Jujutsu Kaisen, e já foi revelado o mês de sua estreia. A partir de julho, a sua segunda temporada passará a ser lançada, mas ainda não foi divulgada em que dia do mês nos será apresentado. E por falar em hype, a terceira temporada de Demon Slayer também chega ainda esse ano, pois no dia 23 de abril, essa animação magnífica, que na minha opinião é uma das melhores animações de todos os tempos, estará de volta. Um anime que voltou contudo e que já ganhou mais uma temporada garantida em 2023, foi o anime Bleach, com sua última temporada tendo adaptado a primeira parte da Guerra Sangrenta dos Mil Anos, com uma animação bastante frenética e cheia de ação, essa saga será dividida em 4 partes, e a sua segunda parte vai ser lançada em julho de 2023, porém ainda não foi confirmado o dia que será lançado. Outro anime que fez bastante sucesso e que muita gente acredita que vai ganhar uma segunda temporada em 2023 é Blue Lock. Isso porque o anime ainda está em andamento e já foi confirmado a sua segunda temporada, porém não se sabe ao certo se será lançada no final de 2023 ou de 2024. E por último e não menos importante, depois de esperarmos 4 anos, será que o nosso careca de capa favorito estará de volta em 2023? Ainda não tem nada confirmado oficialmente, porém depois do lançamento da primeira temporada, levou quase 4 anos para que fosse lançado a segunda temporada. Por isso, muitas pessoas começaram a especular que o lançamento da terceira temporada seria em 2023, até porque já se passaram 4 anos depois do lançamento da segunda temporada. Outro motivo que leva a crer que isso possa acontecer é porque o próprio ilustrador da obra, Yusuke Murata, já confirmou que haverá uma terceira temporada de One Punch Man. Entretanto, infelizmente ainda não tem data marcada para isso acontecer. E para finalizar o vídeo, eu trouxe um bônus para vocês. Algumas continuações de animes que foram lançadas agora em 2023 e que ainda estão em andamento. Contando a história de Toffee e dessa vez não mais em busca de vingança, temos a segunda temporada de vilã de saga. Outro anime que saiu sua segunda temporada e também está em andamento agora em 2023 é Tokyo Revengers. É família, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aí nos comentários para qual dessas animações você está mais hypado. Aproveita, deixa o seu like e se inscreve no canal. Eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus. Aproveita, deixa o seu like e se inscreve no canal. Vamos lá.